Amados Mestres, envolvidos nas energias de cura, transformação, libertação e amor os saudamos, é de grande porte e importância cósmica, adentrarmos em mais um eclipse, mais uma lua cheia nas comemorações do Assala, a força do Cristo à Terra, e nas comemorações e aberturas do Portal Libertador de toda a grade da Terra e seus habitantes, fenômenos comemorados por toda a hierarquia da luz celestial, que em alegria, visualizam a Terra sendo remontada em sua grade protetora, e na expansão luminosa vinda de Gaia em plena elevação e dos seus corações amorosos, envolvidos em suas missões de almas, resplandecendo um volume de luz por todo o cosmos, sempre os vemos, amados Mestres, cumpridores de suas tarefas, a de estarem aqui nesta jornada, colaborando neste evento de transformação, onde o amor toma posse, dissipando o mal e as trevas, onde só reinará a luz, harmonia, amor, onde só reinará o puro sentimento de alegria e felicidade, é a conclusão divina, dos planos do Criador, é o aumento das vibrações luminosas na Terra, evento arquitetado divinamente pelo nosso Pai, nosso Criador, expandindo um volume de energia para complementar a ascensão de Gaia e seus habitantes filhos divinos, amados Mestres, nestas comemorações de Vesakia Sala, nossos grandiosos instrutores do mundo Maitreya, Buda, e Cristo Cósmico, em total compaixão e amor pelo cosmos, reintegram a grandiosa força de Deus Pai Mãe, numa energia que agora no período do despertar e ascensionar deste planeta, emitem o maior volume de transformação, reintegrando a Terra e vocês Mestres na personificação crística de Deus Pai Mãe, momento de grandiosa elevação, transformação e conexão com tudo o que é divino. Momento da vitória crística, o momento do retorno do Cristo em cada um. Revejam agora as suas escolhas na luz divina, se interiorizem na força e expansão destas energias, meditem, eu, um ser divinamente, preparado por Deus para vencer, aqui estou, aqui recebo humanancial de energia cósmica, que me transforma na personificação crística, que me transforma na face de Deus, eu, um ser divinamente enviado a este planeta para ascensionar, envio o que recebo em energia de luz e amor a toda a humanidade, eu, um ser divinamente iluminado por Deus, envio a energia de paz e harmonia, ao planeta Terra, aos quatro elementos e todos os elementais, eu, um ser divinamente capacitado pela luz divina, curo com as energias mágicas do portão, mortal inconsciente coletivo e suas memórias negativas, nesta dimensão e realidades paralelas, eu, um ser divinamente iluminado, sou um mestre divino, somos um, somos a luz, somos o amor, reintegrados nestes novos momentos de luz e força divina, nós dos reinos celestiais agradecemos seu empenho, sua luz e amor. Com amor, eu sou Miguel, e os abençoo.